Bom dia, meus irmãos, estamos aqui já no avião indo para Catalão Goiás, hoje, amanhã, quarta e quinta-feira, né, cantando e pregamos lá no congresso, vai ser benção, e vocês olharem por nós aí, né, estamos atrás de almas, é isso aí, muito frio, né, frio, Curitiba tá frio, né, São Paulo tá frio, menos um grau pegando em Curitiba, é isso aí, vamos ali para Catalão Goiás, é isso aí, Deus abençoe, irmão, olhem por nós, E aí no final de semana, sabe, domingo, vamos estar em Marumbi, no Paraná, e no domingo à noite vamos estar em Cândido de Abreu, olhem pela gente, irmãos, abençoe, um abraço, queridos